Salve camaradas, eu sou Matheus de Almeida, esse é o canal Resistentes, estamos aqui hoje com a presença ilustre de um amigo, um camarada também, a gente vai falar muito sobre camarada nessa live de hoje, Antônio Galvão, passo a palavra para você, Antônio, fazer suas apresentações iniciais aqui e a gente começar essa live que vai ser muito boa. Uma honra e uma alegria estar aqui no Resistentes, principalmente com você, Matheus, fomos colegas lá nas turmas do Alisson Mascaro na São Francisco, na cadeira lá da disciplina do direito e marxismo e faz tempo que a gente estava ensaiando esse encontro aqui e esse lançamento do livro do Realismo Capitalista do Fischer foi um bom motivo para a gente poder combinar esse bate-papo, estou muito contente. Não, e para mim foi ótimo porque era um livro que, como a gente falou aqui, a gente se conheceu nas aulas do Mascaro, ele falava muito, era um autor que me interessava, mas assim, eu tinha uma expectativa e ela foi muito superada quando eu li o livro, até mostrando para o pessoal aqui o livro, o Realismo Capitalista, da editora Autonomia Literária, muito interessante, muito importante, até estava comentando com o Antônio esses dias que, de todos os livros que eu vi, assim, nos últimos tempos, eu acho que é um principal livro, assim, introdutório que eu considero ele agora, que é um cara que tem uma linguagem muito fácil, ele fala sobre o mundo pop também, traz sobre, que o Antônio vai falar para vocês aí, tem uma sobre filme, sobre música, sobre bandas e fica uma leitura, assim, muito dinâmica e você se sente até próximo do autor, porque é diferente das outras leituras marxistas que a gente tem, que é um pouco mais antiga e a gente, assim, tem que pensar, tem que conhecer a historiocidade daquele local, quando o Mark Fisher fala, a gente sabe de tudo que ele está falando, são coisas atuais, então é muito fácil, muito gostoso de ler. E eu passo para você, então, Antônio, fazer a sua apresentação aí, e depois da sua apresentação, a gente vai fazendo perguntas e trazendo os temas e conversando com o pessoal do chat. Já agradeço mais uma vez todas e todos que nos acompanham, estou vendo aqui que a nossa audiência que hoje vai ser muito boa, uma galera bem legal mesmo, agradecendo aqui o Rogério Matuk, que leu esse livro no canal dele, é um camarada aqui do canal, o Antônio, que ele faz, ele acompanha as manifestações de rua e devido à pandemia também ao longo desse ano, ele adotou uma política nova de educação popular mesmo e começou a fazer algumas leituras de livros no canal dele. Um dos livros foi o Realismo Capitalista, ele leu todo o livro e cada live ele lia um capítulo, então quem quiser conhecer o livro e não tiver essa oportunidade de ler rapidamente, mas quiser ir escutando ao longo do dia, recomendo vocês que vão no canal do Rogério Matuk e acompanhem essa leitura junto com ele. Agradeço a presença também do Alan Salles, cordelista que esteve hoje no canal, hoje à tarde, que está aqui nos assistindo, muito obrigado, Alan Salles, Bruno Anastazakis, Wagner Campanello, nosso camarada Dirceu que está nos assistindo, Tiago Kuhl, Luiz Pires, Eduardo Valeriano, Adalberto Alonso Munhoz e o nosso camarada Cláudio também que está aqui nos assistindo, boa noite, camaradas, Matheus e Antônio convidados, Lúcio do Canal Resistente, Cláudio Passos, muito obrigado, Cláudio, passo para você, Antônio. Bacana. Então, não é de hoje que a questão da ideologia é um tema importante, central em todo o pensamento marxista, desde o tempo de Marx, passando para o Gramsci até Althusser, os pensadores dentro do marxismo sempre se debateram com essa questão da ideologia. E essa obra do Fischer, esse livro Realismo Capitalista, na minha opinião, é uma das obras mais importantes, pelo menos dos últimos anos, dentro do marxismo e da ciência política em geral, acerca da ideologia. O Fischer tem essa linguagem muito fácil, até porque ele também tem uma história como blogueiro, ele escrevia com um grande senso de urgência, criando links e conexões, e tem essa capacidade de mesclar cultura popular com alto pensamento acadêmico. E tem uma capacidade de utilizar até mesmo obras do mainstream, não que ele só trate de obras conhecidas, tanto filmes quanto livros, ele também trata de obras mais consistentes e culturalmente mais, digamos, sofisticadas, mas a grande habilidade dele é pegar, por exemplo, um filme como Batman Begin, ou Avatar, ou Exterminador do Futuro, e com base nisso desenvolver temas extremamente complicados. E o conceito Realismo Capitalista é um conceito central, é quase como uma espécie de fala psicanalítica no sentido de dimensionar um sintoma dessa nossa realidade, em que a grande maioria das pessoas, inclusive até hoje, mesmo com essa crise catastrófica que vem se desenvolvendo desde 2008, até hoje não conseguem ver a lei do capitalismo, ou seja, que o capitalismo é o único sistema político e de sociabilidade no horizonte do imaginável. E o Fischer dá esse nome, Realismo Capitalista, nomeando um sintoma. É bom a gente lembrar que essa expressão Realismo Capitalista, ela não é uma expressão original do Fischer, na verdade, ela desrespeita uma brincadeira da época dos anos 60, de um pessoal da Alemanha que era da publicidade, da pop art, que trabalhava com uma estética semelhante ao Andy Warhol, e fizeram uma brincadeira com o Realismo Socialista, que era mais ou menos a doutrina cultural do período, principalmente do período stalinista, que tinha aquela coisa do... É uma espécie de transposição daquele herói hollywoodiano, ao invés de ser, digamos, o mocinho do Wester, era o trabalhador da fábrica que era o herói, mas em termos estéticos era muito parecido. E aí houve essa brincadeira Realismo Socialista. O Fischer, ele reprocessou esse conceito, na verdade, a expressão Realismo Capitalista, ele vai aparecer em alguns artigos do blog do Mark Fischer, aliás, eu até falei do Batman Begins, foi até justamente um artigo que ele escreveu pegando esse gancho do Batman, do Christopher Nolan, e aí a expressão começou a surgir no blog, até se cristalizar no livro com esse nome, Realismo Capitalista. O título original de Realismo Capitalista, no inglês, é aquela frase, aquela máxima de campanha da Margaret Thatcher, que é There is no alternative, não há alternativa, como se o neoliberalismo dela fosse o único sistema, digamos, socialmente, politicamente viável. e já na edição brasileira, a frase que eu achei muito feliz, porque talvez tenha até um significado maior, e é assim, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, que é uma frase central do livro, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, uma frase que é do Frederick Jameson, até o meu colega de estudos aqui, o Tiago Kiu, que tem até uma bela dissertação de mestrado, sobre o Jameson, e a aplicação do pensamento do Jameson na filosofia do direito, e essa frase do Jameson, que também é muito usada pelo Zizek, ela acaba sendo esse subtítulo do livro, e o Fischer, nas suas palestras, sempre quando ele era indagado a respeito, o que é o Realismo Capitalista, ele sempre falava assim, é mais fácil exemplificar na didática de professor dele, é mais fácil a gente exemplificar do que definir, e é o conceito de que, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, e é em cima dessa temática que o Fischer vai bater, ele vai pegar quatro temas que ele reputa centrais na crítica a essa ideologia dominante do Realismo Capitalista, que diz respeito à saúde mental, à burocracia, meio ambiente, cultura, e ele vai trabalhando naquilo que ele chama de fissuras do real, ou seja, ele vai demonstrando como o neoliberalismo e o capitalismo, de uma maneira geral, não entregam o que promete, e aí, a partir daí, a partir dessa crítica, no final do livro, ele já tem uma parte mais propositiva, que, aliás, as outras obras dele são mais, assim, prospectivas, mais propositivas, no sentido de buscar caminhos emancipatórios, futuros perdidos, enfim, possibilidades de ruptura, até mesmo de um desejo, digamos, pós-capitalista, que até foi o último tema com o qual ele trabalhou, o Fischer, ele, em 2016, ele faleceu, ele interrompeu a própria vida, se não me engano, foi em 13 de janeiro de 2016, antes de 2017, e ele chegou a fazer um esboço daquilo que ele chamou de comunismo ácido, que diz respeito, justamente, a um desejo pós-capitalista, então, ele também trabalhava essa questão da emancipação pela via do desejo. Antônio, eu acho que, se falando, principalmente, em relação à saúde mental, seria interessante falar mesmo do que esse impacto, de se dizer que não existe outra alternativa, e o tanto que o capitalismo consome também os nossos corpos, nossa mente, eu gostaria que você abordasse sobre isso que o autor traz no texto dele. Antes de avançar nisso, só ia, acho que talvez fosse interessante a gente posicionar, porque, às vezes, tem alguns camaradas que estão, digamos, iniciando no pensamento marxista, para a gente tentar posicionar o pensamento do Fischer daquilo que a gente chama de novo marxismo, nova leitura marxista. Perfeito. Até porque existem vários marxismos, e até mesmo o conceito de marxista é algo que gera, digamos, até uma certa polêmica. Até o próprio Marx, em determinado momento, quando foi indagado sobre o marxismo, ele falava, eu não sou marxista. É lógico que o Marx é o mais marxista de todos, mas, para quem defende a questão das etapas do pensamento marxiano, ou seja, do próprio Marx, teria momentos do Marx jovem, o Marx da juventude, que ainda não seria um Marx marxista, seria alguém mais focado ainda, digamos, no liberalismo, e que, com o tempo, foi desenvolvendo a sua alta teoria até chegar no ápice das proposições, das categorias e dos métodos, que é a obra máxima do Marx, que é o capital. Mas, esse novo marxismo, os historiadores marxistas, por exemplo, Perry Anderson, ele coloca como marco inicial do novo marxismo o pensamento de Althusser, que seria o último grande expoente do marxismo ocidental e, a partir do qual, final dos anos 60, começo dos anos 70, teria desencadeado ou, pelo menos, servido de marco para essa nova leitura marxista. E essa nova leitura marxista, eu sei que você também compartilha desse pensamento, né, Matheus? Que diz respeito justamente a esse ápice do pensamento marxiano, que diz respeito às formas sociais, forma-valor, forma-mercadoria, fetiche da mercadoria, e, trabalhando nessas formas sociais, nós temos um eixo central no qual, principalmente para quem trabalha com ciência política e direito, tem dois importantes debates, né, ou linhas teóricas, um deles é o debate da derivação, que entende como o Estado, como um derivado da forma-mercadoria, ou seja, o Estado, ele deriva dessa forma nuclear da sociabilidade capitalista, que é a forma-mercadoria, e a outra linha, a linha pachucaniana, né, para quem não conhece, pachucantes foi um grande pensador dos primeiros, da primeira hora da União Soviética, depois ele foi perseguido e acabou sendo morto durante aquelas purgas estalinistas da década de 30, mas, e depois foi resgatado nos anos 70, principalmente por autores italianos, como Humberto Cheroni e o Antônio Negri, dentre outros, né, na França teve na Delman, mas essas duas linhas são muito importantes e que trabalham com essa forma nuclear. Também tem outras linhas teóricas, né, tem uma linha que a gente pode chamar de politicista, que também trabalha com essas formas sociais, de forma-mercadoria, como, por exemplo, o John Holloway e o próprio Antônio Negri, no momento posterior, ele vai um pouco para esse caminho politicista e tem uma escola que eu pessoalmente gosto muito, que é a nova crítica do valor, surgida nos anos 80 na Alemanha, tendo como grande expoente o Robert Kurs, também a Rosita Schultz, Anselme Yap e, nos Estados Unidos, o Moshe Postone. Essas são as três linhas centrais do novo marxismo. E, conforme a proposição do, o pensamento do professor Alisson mais caro, que procura, digamos, de alguma forma sistematizar esses pensadores, há uma linha de tangente, ou seja, de pensadores que trabalham com outros temas, pensadores que são marxistas, ou pelo menos próximos do marxismo, e que pensam a questão da subjetividade, da ideologia, da cultura, da estética, como, por exemplo, o Mark Fischer, o Deleuze, que é também uma grande referência para o próprio Fischer, Deleuze-Guatari, o Guy Debord, dentre outros que estão nessa linha de tangente, talvez o mais conhecido de todos seja o Slavo Zizek, mas o Fischer, ele não trabalha diretamente com essas formas sociais, ele trabalha com essas questões de ideologia, e questões culturais, a partir de um pensamento reflexo dessa forma de mercadoria, e isso ele vai falar também muito, a gente vai trabalhar um pouco nisso daqui a pouquinho com a questão da cultura, mas com relação à sua questão da saúde mental, essa é uma das questões mais importantes, e até um tema muito delicado para a gente tratar, porque é muito difícil a gente, na minha percepção, na minha leitura pessoal que eu tenho do Fischer, que é um pensador em relação ao qual tem um verdadeiro afeto, mas o Fischer, ele travou ao longo da vida inteira dele uma grande batalha contra a depressão, ou pelo menos ele se relacionava com a depressão dele, talvez ele nem tratasse propriamente a depressão dele, talvez ele lidasse com a depressão dele de um jeito revolucionário, aquela coisa do pensamento de canguilhem entre o normal e o patológico, às vezes você aceitar o seu estado depressivo, às vezes se deprimir dentro dessa nossa sociabilidade totalmente fragmentada, seja a coisa mais lógica a fazer, é lógico que eu não estou entrando aqui no cerne da questão sobre as circunstâncias da morte dele, seria até aleviando da minha parte, mas eu também não posso deixar de fazer uma leitura pessoal a respeito desse evento, que foi muito marcante inclusive na edição de um dos livros do Fischer da Carra Negra, uma editora argentina, que lançou o Ghost of My Life, o Fantasmas de Minha Vida, tem uma introdução muito contundente com relação à morte do Fischer, eu não vou me estender, mas só para ter uma ideia, o resumo, é que a obra de Fischer, este livro, o Fantasmas da Minha Vida, deve ser lido como a nota de um suicida, eu não chegaria tanto, mas eu também não posso deixar de fazer uma leitura pessoal sobre essa questão da saúde mental, mas o Fischer, apesar de tudo isso, ele conseguia ter, apesar da depressão, ele conseguia ter uma produção altamente intensa, principalmente no seu blog, e uma das questões que sempre pautou o pensamento do Fischer foi a crítica à saúde mental, ele trabalhava a partir de dados do Sistema Nacional de Saúde Inglês, que seria o SUS do Reino Unido, e com números muito parecidos com os números que a gente tem no SUS, identificando a depressão como a doença mais incapacitante, e que não era um quadro na época dos anos 70 do fordismo, quer dizer, o neoliberalismo ele entregou esse etos, esse ambiente totalmente fragmentado, trabalho precarizado, elevada exigência de performance, e ao mesmo tempo tratava a depressão, o Fischer até usou uma expressão chamada privatização do estresse, quer dizer, o sujeito está deprimido, a culpa é sempre dele, ou é culpa dele porque não se tratou devidamente, ou por uma questão pessoal, um desequilíbrio químico, e o Fischer sempre fala que isso é duplamente perverso, não que ele negue que haja realmente desequilíbrios químicos e existam pessoas que necessitem tomar determinados medicamentos, mas tratar só como desequilíbrio químico, ignorando toda essa nossa sociabilidade fragmentada, egoísta, é uma coisa que beira o absurdo. Eu tenho alguns livros aqui que eu dei do meu pai falando de psiquiatria, tem um compêndio de psiquiatria da década de 80, de altos médicos psiquiátricos 30 artigos, por exemplo, nenhum fala da questão social, é só desequilíbrio químico. Então, a questão da saúde mental é uma das maiores fissuras do capitalismo, no sentido, olha, essa sociabilidade na qual a gente vive, isso faz com que as pessoas fiquem doentes. Então, esse é um dos pontos críticos que o Mark Fischer desenvolve. Perfeito, só avisando o pessoal do chat que eu vou fazer todas as perguntas que vocês estão mandando depois dessa explanação, a gente vai continuar. Eu não estou vendo aqui, depois, tranquilo, eu vou fazer, pode deixar. Se faltar alguma pergunta, pode pôr a culpa no Matheus, eu não tenho, não estou nem olhando o chat. Fica tranquilo. Não, Antônio, eu pedi para você entrar naquela parte que a gente falou sobre o realismo capitalista mesmo, da edição brasileira, e aprofundar mesmo, dizer assim, brevemente para as pessoas entenderem o que é o realismo capitalista, e essa brincadeira que ele faz nas palavras também, comparando com o realismo socialista, você poderia fazer? Eu acho que você perdeu essa parte que eu falei logo no começo, não sei se o áudio estava... Não, eu mencionei isso, que era até aquela brincadeira da União Soviética, daqueles pensadores alemães, o Sigmar Polk, que fizeram uma brincadeira com o realismo socialista, e o Fischer pegou esse slogan e transpôs para o realismo capitalista. Perfeito. Vamos entrar até na parte das denúncias ao capitalismo mesmo, que ele passou para você. Então, tem essa questão do... Eu acho que o outro grande ponto de crítica é da burocracia, e tem umas palestras muito bacanas disponíveis, de repente lá nos comentários a gente pode, até o pessoal do canal pode, de repente, colocar o link, mas, por exemplo, tem uma palestra que o Fischer fala que o neoliberalismo seria uma espécie de gênio da lâmpada. Então, aquela coisa de você fazer um desejo, ele te dá exatamente o que você quer, mas no final não era bem aquilo que você queria. Então, ele falava assim, eu quero flexibilidade no trabalho, aí você ganha trabalho precariado, aí, do movimento feminista, eu quero ter os mesmos direitos que os homens, aí ganha uma terceira jornada no lar, ou, por exemplo, eu quero um Estado mínimo, tudo bem, você perde as redes de proteção social, e uma dessas promessas do neoliberalismo era o fim da burocracia, ou seja, uma simplificação da vida, um Estado mais lógico, que funcionasse com menos burocracia, na verdade, a gente vê o contrário, principalmente no setor público, ou, por exemplo, no setor educacional do qual o Fischer fazia parte, e que é muito parecido com o que acontece aqui no Brasil, com as exigências do CAPES, ou mesmo no sistema de justiça, em que você tem que fazer uma série de relatórios, que no final das contas não transmitem nada, são coisas absolutamente numéricas, então, por exemplo, no sistema de justiça você faz um relatório, eu fiz 100 sentenças e apresenta para o CNJ e fica tudo bem, só que ninguém está avaliando, pelo menos não nesse formulário, a qualidade da sentença, qual o nível de estudo que foi gasto para análise daquele processo, quer dizer, é uma burocracia que dá trabalho, que no final das contas não mede nada, e o Fischer, então, ele vai denunciando todas essas, e não só do setor público, mas do setor privado, é só a gente imaginar, e esse é o exemplo que o Fischer dá do Call Center, ele até faz uma leitura muito interessante, pegando o Castelo, a central telefônica do Castelo, do livro do Kafka, e que era uma loucura, que o sujeito nunca conseguia, e o Kafka fica genial nessa questão da burocracia, que isso, sei lá, nos anos 20, 30, ele já imaginando uma central telefônica na qual ninguém conseguia se comunicar, então, eu lembro, por exemplo, não vou falar qual que é a marca, mas eu lembro, por exemplo, dos meus contatos com a minha TV de assinatura, que realmente era um verdadeiro labirinto, quer dizer, parece que não tem ninguém no comando, e só o pobre do atendente tendo que lidar com a sua impaciência para resolver aquilo, então, mesmo no setor privado, há uma enorme burocracia também, e o Fischer, ele vai que nem uma navalha em cima disso, e é muito contundente na crítica dele também à burocracia. Eu vou encaixar algumas perguntas já, porque eu acho que faz sentido na narrativa que a gente pensou, a Lanine Casais fala, gente resistente, jura que estamos diante de um juiz marxista, e o Rogério Matucci acrescenta aqui a questão do meio ambiente do Fischer, que fala, o limite para o realismo capitalista, segundo o Fischer, pode estar na própria destruição do planeta em certa medida, pode aprofundar? Desculpa, cortou um pouquinho essa última. Tá, vou repetir. O limite para o realismo capitalista, segundo o Fischer, pode estar na própria destruição do planeta em certa medida, pode aprofundar? A questão do Fischer e o meio ambiente. Essa questão é central do meio ambiente, eu acho que o que a gente está vivenciando nesse momento de pandemia, acho que se o Fischer estivesse vivo, ele teria muita coisa para falar para a gente, né? Muitas pessoas estão estudando e estão pensando sobre até que ponto as questões ecológicas e do meio ambiente influenciaram no surgimento dessa pandemia. E essa pandemia, ela demonstra aquilo que o Fischer, ele usando o conceito da psicanálise, vou fazer uma breve consideração a respeito disso, mas a psicanálise, principalmente a psicanálise lacaniana, ela diferencia o real da realidade. Então, fala do real simbólico e imaginário, então, aquilo que diz respeito à nossa realidade é aquilo que está imediatamente à nossa frente e diz respeito ao nosso dia a dia, aquilo com o que nós temos que lidar no nosso cotidiano. Já o real é aquilo que está por trás dessa realidade, aquilo que a gente não consegue aprender. E quando o real, ele aparece para a gente, toda a nossa cadeia de significante, ela cai. E foi o que aconteceu com a gente, se a gente imaginar. Há um ano atrás, essa pandemia estava assim, vagamente no horizonte, começando a aparecer alguns casos. Quatro meses depois, todo mundo usando máscara, as UTIs lotadas, um monte de gente perdendo entes queridos, as crianças deixando de ir para a escola, isso é o real. E essa pergunta com relação à questão da ecologia é isso, a gente não sabe quais os outros reais que a ecologia vai apresentar para a gente, como por exemplo, porque isso, o Fischer desenvolve, mas acho que todo marxista, enfim, todo mundo que consegue aprender alguma coisa sobre o capitalismo, a gente sabe que é absolutamente insustentável. O capitalismo, ele estimula o consumo desenfreado, ele não vai dar conta, ele basicamente, ele cerra o galho sobre o qual ele está sentado. E a ecologia é talvez o grande limite do capital. e o meio ambiente vai cobrar a conta, com certeza, o Fischer pondera isso também, não vai ser o consumo consciente da simples reciclagem doméstica de lixo que vai impedir o desastre ambiental. Então, com certeza, outros eventos como esse, infelizmente, da pandemia vão mostrar essa fissura do capital. E a gente tem que aproveitar isso para fazer essa crítica contundente e dar o nome. Bertolt Brecht, ele sempre fala uma coisa, uma frase que eu acho central. A gente não tem que falar isso é o neoliberalismo, isso é o capitalismo selvagem. Não, isso é o capitalismo. O Bertolt Brecht, ele falava assim, o capitalismo é um cavaleiro que não gosta de ser chamado pelo nome. A gente tem que nomeá-lo. O problema tem um nome e o nome é capitalismo. Muito bom, muito bom. O Dirceu, só falando naquela parte do nosso camarada Dirceu, ele acrescenta também naquela parte do... Um abraço aí para o grande Dirceu, tem vários vídeos bacanas aqui no canal. É a parte do sangue de mental. Dirceu, se eu falar alguma impropriedade, você me puxa a minha orelha, nosso psicanalista e marxista também. Ele reforça e vou deixar aqui de novo mais uma vez aqui ao vivo, que ele fala para o tratamento da depressão apenas o viés de meio-dica mentoso não é eficiente. Corroborando com o que você disse e o Fischer trata muito bem disso. Eu acho que uma parte legal do livro que ele fala é dos tipos de tratamento que tem hoje em dia. Principalmente do lado da esquerda, ele fala que existe os tratamentos comportamentais que vão mesmo em um tipo de abordagem. Tem também os psicanalíticos que abordam mais a questão familiar e poucos do sistema de tratamento abordam mesmo essa questão mesmo de trazer o capitalismo para a consequência da vida humana em si. Então, essa abordagem que ele faz é muito interessante no livro dele, muito boa mesmo. Bom, seguindo aqui, Antônio, eu gostaria de passar para você, não sei se você já considera apropriado ou não, mas a gente fala um pouco sobre aquele texto do zumbi dele, sobre a morte do zumbi. Eu acho muito importante. É, até falar um pouco mais da edição brasileira que eu acho que merece um destaque para esse trabalho da autonomia literária, do Vitor Marques que foi quem coordenou, digamos, a vinda do Fischer para cá. Inclusive, nessa edição brasileira tem um pós-fácil muito bacana do Rodrigo Gonçalves com o Vitor Marques, no qual eles trazem um material que às vezes até é difícil da gente achar a respeito do debate aceleracionista. Inserindo o Fischer dentro desse debate, também conta um pouco da biografia do Fischer. Eles também tiveram cuidado de identificar, digamos, fases, várias fases do pensamento do Mark Fischer. E tem outra característica muito legal, tem um bônus que são artigos dentre os artigos mais conhecidos do Fischer. E outra questão também para mim que estudo o Mark Fischer que tem que pensar muito a respeito do Fischer e o Fischer ele escreve de uma forma muito, digamos assim, informal. Então, na edição original da Zero Books, na edição inglesa, não tinha nota de rodapé, não tinha bibliografia. E o pessoal da autonomia literária, o Vitor e seus companheiros, eles tiveram esse cuidado de colocar notas, de colocar bibliografia. Então, para quem pesquisa, também foi um presente. Então, a edição muito caprichada. e eu até perdi qual que era a pergunta mesmo? Eu comecei a falar da edição aqui. Primeiro vou. Isso, perfeito. É gozado, porque o Realismo Capitalista, o primeiro que o Realismo Capitalista, ele foi o primeiro livro do Fischer, mas de certa forma pode ser considerado uma obra de maturidade. Quando o Fischer publicou Realismo Capitalista, em 2008, 2009, ele já tinha centenas de artigos no blog dele, o K-Punk, e tanto é que depois fizeram a compilação desse, isso é uma compilação, que é o K-Punk, a compilação foi póstuma, mas é um livro de 800 páginas. E o Realismo Capitalista, ele é meio que uma espécie de colagem de vários artigos do Fischer, porque o Fischer escrevia muito com um senso de urgência, responsivo, ou seja, ele fazia intervenções pontuais na cena política, mas depois, com calma, ele foi, digamos, construindo essa obra, assim, pegando parte do pensamento dele até fazer uma obra coesa, um livro coeso. E o que o Fischer fala desse conceito do capitalismo zumbi, que é um conceito muito interessante, é que ele fala que é mais difícil você matar um zumbi, até a gente pegar o mote dos filmes de zumbi, do que matar um não zumbi. e com a crise de 2008, todo mundo questionando a viabilidade do capitalismo, mas também ninguém imaginando uma sociabilidade para além do capitalismo. E isso a gente pode até pegar a questão da crítica cultural, que eu acho essa muito importante no Fischer, que diz respeito, assim, uma crítica que ele faz muito pontual, principalmente nesse tempo pós-fim da história do Francis Fukuyama, final dos anos 90, começo dos anos 2000, é de que a cultura meio que congelou. A gente não tem inovações culturais, é muito raro do ponto de vista da música ou do cinema surgirem grandes novidades. Hoje em dia também tem uma baixa expectativa com relação ao futuro. Hoje em dia ninguém mais, aqui no Brasil mesmo, ninguém fala Brasil é o país do futuro, ninguém imagina que daqui a 10, 20 anos o mundo vai estar melhor. Então, é aquilo que o Fischer chama de expectativas deflacionárias. E um sintoma disso para o Fischer é a nossa cultura, a nossa música. Então, ele fala, por exemplo, que nos anos 60, 70 e até mesmo 80, você podia, por exemplo, isso nascer na inglesa, mas a gente pode até pegar um paralelo aqui com o Brasil, com a música brasileira. Mas você pegar uma música dos anos 70, um hard rock do início dos anos 70, você ouve, por exemplo, vamos supor que você nunca tivesse ouvido Led Zeppelin, mas você conhece Deep Purple, Steppenwolf, aí você ouve um Led Zeppelin, você fala, isso é música do início dos anos 70. Tem gente que dá até o ano. Ah, isso é do ano tal. Ou, por exemplo, você nunca ouviu um punk rock, mas você ouve, sei lá, um Sex Pistols, você conhece mais ou menos a estética punk, ah, isso aí é punk rock em 1977. A partir dos anos 2000, isso praticamente desapareceu. Então, você ouve, o Fischer, ele sai matando em cima, por exemplo, do Arctic Monkeys. Quem é fã do Arctic Monkeys não vai ficar bravo comigo, é o Fischer que está falando. Mas ele fala assim, você ouve Arctic Monkeys, parece uma banda, sei lá, até o exemplo que ele dá, enfim, television, outra banda do início dos anos 80, até mesmo a estética, a sonoridade. Então, tem essa compressão temporal da cultura. Por exemplo, você ouve Strokes, que é uma banda até atual, parece um pouco television, para quem, television é uma banda nova-iorquina do final dos anos 70. Franz Ferdinand, que eu até gosto de Franz Ferdinand, mas Franz Ferdinand, sei lá, você ouve Gang of Four, que é uma banda central britânica da cena pós-punk dos anos 80. Então, hoje em dia, você ouve todas essas músicas, esse revival, tudo pode voltar a qualquer momento, isso a gente vê no cinema, Star Wars, para quem é fã, antigamente, demorava 10 anos para lançar um filme de Star Wars. Agora, lançam todo ano, tiveram que ter que pôr o pé no acelerador e nada surge. O Fischer tem uma frase genial, que é assim, a cultura do século XXI é somente a cultura do século XX, mas veiculada em internet de alta velocidade em HD. Só isso. Vou pegar uma pergunta do Claudio aqui também, se você puder desenvolver. Ele fala para, poderia desobrar um pouco o conceito de rondologia popularizado pelo Fischer. É, esse é um conceito muito interessante, a ontologia, ele não aparece, ele não aparece ainda no realismo capitalista, ele vai aparecer no livro seguinte do Fischer, que é o Fantasmas da Minha Vida, Ghosts of My Life, e esse termo, na verdade, é um termo do Jacques Derrida, de um livro que eu acho assim, é o livro mais marxista do Jacques Derrida, até eu achava o Jacques Derrida meio chato, o próprio Fischer não gosta muito do Derrida, desculpa para quem gosta do desconstrutivismo, enfim, mas eu tive que ler nesses estudos com o Fischer, voltei a ler o Espectros de Marx, que é um livro do Derrida, e li a edição americana, e vale muito a pena, infelizmente, a tradução, na própria tradução brasileira de Espectros de Marx, eles não usam o termo reontologia, então, várias coisas interessantes do pensamento do Derrida acabaram se perdendo, infelizmente, na tradução, então, vale a pena pegar a edição americana, até porque Espectros de Marx foi uma conferência que o Derrida fez, logo depois do livro do Fukuyama, do fim da história, e é basicamente uma espécie de exortação do pensamento do Marx, assim, muito mais contundente do que quando é gozado nessa hora que às vezes a gente vê quando um amigo aparece, o camarada, que a gente vai falar daqui a pouco do camarada, então, quando todo mundo já achava que era o fim da história, um monte de marxistas, digamos assim, abandonando o pensamento marxiano, aparece um cara que nem o Derrida para fazer um verdadeiro petardo em homenagem ao Marx, e o Derrida ele cunhou esse termo reontologia, reontologia, reont de assombração, e reontologia é uma brincadeira, uma espécie de ontologia assombrada, e o Derrida trabalha a questão da forma de mercadoria, mas basicamente a reontologia diz respeito à busca, pelo menos no pensamento do Fischer, que é uma das acepções que o Derrida usa, é a busca de futuros perdidos, então, de várias coisas que aconteceram e de repente não acontecem mais. A primeira coisa que me vem à cabeça fazendo uma transposição do pensamento do Fischer para o Brasil é o caso da Marielle, então, talvez, a Marielle seja a coisa mais rantológica, o maior futuro perdido que a gente tem na nossa política, uma mulher negra, LGBT, estava no seu primeiro cargo, uma pessoa extremamente contundente, os poucos discursos dela na câmera dos vereadores do Rio de Janeiro que são gravados são sensacionais, inclusive, na primeira vez, eu faço parte da AJD há pouco tempo, mas a primeira vez que eu entrei na sede da AJD eu fiquei até meio impactado porque a primeira coisa que a gente vê quando entra na AJD é uma placa da Marielle. Então, essa rantologia está muito presente no Brasil, dos futuros perdidos, esses dias até teve o aniversário do Antônio Cândido, por exemplo, o Almirante Negro, na música original do João Bosco, mas que depois pela censura na época da ditadura não pôde usar o termo Almirante, teve que usar navegante negro, também Antônio Cândido é um cara que merecia ser um herói. Recentemente nos Estados Unidos foi batizado um porta-avião com o nome de um marinheiro negro herói da Segunda Guerra Mundial. Acho que está na hora, de repente, de reconhecerem o Antônio Cândido e ele mereceria uma nau-capitânia pela história do Antônio Cândido na revolta da Chibata, interessantíssima, como nessa revolta ele defendeu um colega que estava sendo oprimido e tomou o comando de um grande encoraçado, fez manobras altamente desenvolvidas e obrigou o comando naval a negociar o fim dos castigos físicos na Marinha Brasileira. Então, é outro exemplo, digamos, ontológico, outro futuro perdido que de repente merece ser resgatado. Perfeito. Eu vou pegar o gancho que você falou da JD e agradecer a Laline por ter mandado dois superchats aqui. Um, ela manda o que é que o socialismo barbárie, manda um hashtag, fala grande senhor juiz marxista, satisfação imensa em conhecer um juiz marxista, multiplica senhor. E ela também manda precisamos de milhares, milhões de juízes marxistas, multiplica senhor. E dizer para a Laline... Tem bastante, viu? É, então, não tem assim, tanto assim, né, mas já tem um número suficiente uma sociedade de transição já, né, a gente pode ficar feliz já. E claro que a gente não vai saber muito sobre esses juízes, porque já são pessoas que têm uma posição institucional muito importante, relevante, e eu acredito que os meios de comunicação de massa não vão chamar vocês para dar entrevista e não vão alçar vocês para serem ainda mais conhecidos e até estimular desejos, né, que é uma das coisas que o Fischer aqui trabalha, que a gente precisa de desejos, né, nessa questão de ter mesmo referências, eu acho que eles não vão trazer essas referências do campo da esquerda hoje em dia, principalmente nesses tempos, para serem bem vistos e talvez assim ser um símbolo mesmo do que as pessoas possam ser um, quebrar essa ideia mesmo de juiz inquisidor que a gente ainda tem sendo reproduzida aqui no nosso país. E ela manda, acabou de mandar outro superchat, fala assim, grande juiz marxista, assim, a questão é que se coloca quem mandou matar a Marielle e por quê? É uma das respostas que a gente também vem buscando aí junto com os coletivos de democracia do país. É, mas eu acho que com relação à questão da morte da Marielle, eu não vou entrar no mérito, até porque tem um processo em andamento, deixa bem claro, eu disse que eu não estou analisando o mérito do caso em si, mas até pegar no pensamento do Fischer que um dos grandes limites da burocracia é a incapacidade de você responsabilizar adequadamente estruturas absolutamente impessoais. Então, por exemplo, quando teve a crise de 2008, houve uma caça às bruxas, as pessoas começaram a falar, isso foi a ganância de alguns investidores, ou como, por exemplo, a questão da corrupção aqui no Brasil, que a gente sabe que não é algo exclusivo do Brasil, que houve uma demonização, enfim, das empresas nacionais, até recomendo nesse ponto o livro do professor Alisson Mascaro, Crise e Golpe, então eu faço aqui as palavras do professor Alisson com relação a toda essa análise geopolítica conjuntural que estimulou a quebra, digamos, de grandes empresas, mas dentro dessa questão das estruturas impessoais, me parece que é lógico que os responsáveis têm que ser identificados e responsabilizados, mas há uma estrutura impessoal que diz respeito ao capital, um capital que aproveita a estrutura do patriarcado, então é bom a gente sempre pontuar isso, seguindo o pensamento, por exemplo, do Silvio Almeida, que também faz parte desse círculo de alunos do professor Alisson Mascaro, para quem não sabe o livro do Silvio Almeida, o racismo estrutural, tem toda uma ligação com as formas sociais, forma mercadoria, e ele trabalha essa questão do racismo como parte elementar e necessária da reprodução da sociabilidade capitalista, com relação às lutas feministas, a gente pode mencionar aqui a Rosita Schultz, que eu já tinha mencionado, aqui temos um livro bem bacana da Thailese Leite, que é outra ex-orientante do professor Alisson, que trata essa questão do feminismo com o marxismo, e falando que não dá para fazer uma luta feminista se você não levar em conta a questão da reprodução da sociabilidade capitalista, e todas essas estruturas de alguma forma motivaram ou propiciaram a morte da Marielle, eu estava até comentando com a minha esposa outro dia, que também é uma pensadora, psicanalista também, e a gente estava me imaginando que talvez a Marielle, mesmo tendo feito tudo o que ela fez, se ela fosse um homem branco, muito provavelmente ela não teria morrido. Perfeito, você falou da Thaís, eu estava hoje mesmo lendo o livro dela, muito interessante mesmo, a teoria do valor e clivagem, é central, é muito importante, inclusive, assim, a gente pegando esse espírito blogueiro do Mark Fisher, de fazer conexões, quando você entra num blog, geralmente tem um link, o Fisher, pelo menos nas primeiras obras dele, ele nunca se preocupou em fazer uma teoria por não ter acabado, eu acredito que talvez no final da vida, ele estava pensando em fazer alguma coisa em termos do comunismo ácido, da emancipação pelo desejo. Então, dois livros que eu acho centrais como uma complementação para o pensamento do Fisher, e não só uma complementação, mas algo que se amolda muito bem ao pensamento do Fisher, o primeiro deles, deixa eu até pegar aqui, até fiz uma resenha esses dias desse livro, que é do Vladimir Safatle, que é Maneiras de Transformar Mundos, é um livro central, porque ele desenvolve a questão do desejo no capitalismo, ele pega assim o que é de melhor no pensamento do Lacan, e o Lacan, para quem não sabe, em vários seminários, ele cita o Marx, e o Vladimir, esse livro, de uma forma muito condensada e muito acessível, na medida da própria complexidade do tema, mas acessível, ele consegue demonstrar como essas formas sociais, a forma-valor, ela molda a própria estrutura do desejo nessa sociabilidade do capitalismo, então, para a gente pensar em emancipação pelo desejo, eu acho que a gente primeiro tem que pensar o que é desejar no capitalismo, e o outro livro, que para mim é uma obra de referência, incontornável, e você pensa do mesmo jeito que eu, que é o livro, é o Estado e Forma Política, do professor Alisson Mascaro, que ele pega justamente aqueles debates mais importantes, que trabalham com as formas sociais, que é o debate da derivação, como, entendendo o Estado como forma política, forma derivada da forma mercadoria, o grande expoente é o Joaquim Hirsch, tem até uma revista Margem Esquerda, se não me engano, a Margem Esquerda é número 30 da Boitempo, em que tem uma entrevista do Hirsch, mas ele tem um livro em português que se chama Teoria Materialista do Estado, é importantíssimo, e também em Estado e Forma Política ele desenvolve o pensamento pachucaniano, ou seja, entendendo o direito também como derivação da forma política, estudando como essas formas elas se conformam, e mais, que aí é o grande gancho com o pensamento do Fischer, é a questão da ideologia, em alto sé, dos aparelhos ideológicos, então eu acho que esse impulso inicial do realismo capitalista pelo Fischer, ele merece um estudo de base que pode ser base lacaniana, que pode ser feito a partir do pensamento do Vladimir Safflet, mas que merece uma análise posterior nos caminhos emancipatórios de Estado e Forma Política do Alisson Mascara, até para a gente entender os limites dessas estruturas com as quais estamos trabalhando, então a gente pode fazer luta política via Estado? Podemos, podemos fazer pelo direito, mas a gente tem que entender os limites disso, muito mais do que um caminho, digamos assim, uma resolução definitiva, o livro do professor Alisson, eu vejo como espécie de mapa do campo minado, então ele indica assim, aqui tem uma mina, você vai querer trabalhar com essa forma social? Pode trabalhar, mas saiba que você está lidando dentro de quadrantes do capital, e para você lidar com outro tipo de quadrante, você vai ter que pensar em uma outra coisa, então Estado e Forma Política é um livro central, nesses caminhos emancipatórios que o Fischer propõe, nessa busca dessa agência fora da organização típica do Estado. Perfeito, eu vou voltar de novo naquele tema que a gente falou de como matar um zumbi, porque ele fala que uma das estratégias dele, que precisa ser tomada pela esquerda no geral, seria uma nova política, uma nova forma de divisão, e eu pego, eu tenho que encaixar uma pergunta do Cláudio, que ele manda aqui, Antônio, na sua avaliação, quais são as principais lutas anticapitalistas da contemporaneidade, e digo também que nesse texto do Fischer, se você quiser desenvolver mais ou não, mas só para deixar assim claro, ele fala bastante que a esquerda hoje está presa ainda na ideia do Fordismo, então, como a gente já está em um período pós-Fordista, existem novas demandas, a esquerda não criou novas proposições, a esquerda quer ficar voltando num passado que também não era perfeito, mas que era melhor do que o que a gente tem hoje, que é o estado do bem-estar social, mas a esquerda ainda está com essas pautas do passado, e não consegue propor coisas novas. Uma dessas coisas novas também, então vou pedir para você dar uma entrada nesse assunto, que você já pincelou aqui, seria o aceleracionismo, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é o aceleracionismo de direita e de esquerda, e se ele está mesmo ligado com uma vertente marxista ou não, a sua reflexão que você tem sobre essa proposição aí que algum campo da esquerda vem adotando. Eu vou começar pelo final, então, com relação ao debate aceleracionista. Bom, primeira coisa, eu entendo que o aceleracionismo é um movimento importante, o aceleracionismo de esquerda, principalmente como campo de disputa política. A ideia do aceleracionismo é de acelerar os processos reprodutivos do capital como uma forma de superação do próprio capital. Eu, com relação a essa proposição, eu vejo ela em si mesmo como um pouco problemática, até porque acelerar o capital pura e simplesmente e desrespeita uma aceleração de processos destrutivos que, no final das contas, ia culminar com aquilo que o Robert Cruz chama de colapso da modernidade ou colapso do capitalismo. Mas eu não vou entrar nesse debate, eu sei que tem muita gente que justifica essa questão do aceleracionismo de outra forma e eu vou pegar justamente aquele aspecto do aceleracionismo que eu acho mais relevante, até seguir nesse espírito do Fischer de a gente procurar retirar dos caminhos políticos distintos aquilo que há de melhor. E aquilo que há de melhor no aceleracionismo é justamente a proposição de que o próprio Marx ou outros pensadores marxistas não defendem uma volta ao passado como isso que você mencionou de uma volta ao fordismo. A gente tem que olhar para frente, o próprio Marx ele mais para o final das obras dele deixou qualquer tipo de teleologia no sentido de que o caminho seria uma superação natural pelo próprio capital, mas com relação a esse debate aceleracionismo o nome aceleracionismo ele surgiu a partir do pensamento de um autor chamado Benjamin Noyes que fazia uma crítica ao aceleracionismo de direita logo depois teve um manifesto do aceleracionismo de esquerda e eu acho que a grande lição do aceleracionismo de esquerda é justamente demonstrar que uma sociabilidade socialista uma sociabilidade comunista não precisa ser algo algo precário algo sem inventividade sem uma cultura exuberante que o caminho para essa emancipação passa sim por aproveitar aquilo que o capitalismo poderia ter de melhor então a construção de qualquer sociedade ela vai ter que ser feita com base na sociedade existente com as nossas formas de sociabilidade com os nossos desejos então um desejo emancipatório ele fatalmente ele vai partir da nossa forma de desejar que foi constituída sob a ágil do capital então o aceleracionismo hoje em dia é um campo de disputa política no qual temos aceleracionistas de direita acho que o grande nome é um teórico chamado Nick Land e representando digamos assim um aceleracionismo de esquerda acho que o próprio Fischer desponta como um grande expoente mas o Fischer ele não entra tanto nesse debate nas obras dele subsequentes principalmente nos livros ele contorna isso ele fala alguma coisa num artigo ou outro e o aceleracionismo para mim ele é válido como estratégia política mas não como teoria até pegando ainda o gancho desse mesmo artigo que ele fala que é adotar táticas de guerrilha gostaria que você falasse também um pouco sobre essa questão até que em algum outro artigo ele chama as outras pessoas de neo-anarquismo também mas essa proposição que ele faz de estar em todos os locais e conciliar também a luta política vamos dizer assim de educação e também com a luta política institucional ele também não abandona esse tipo de luta gostaria que você o Fischer aquilo que eu tinha mencionado ele é muito ele é muito responsivo ele atende as demandas dos problemas políticos que aparecem para ele principalmente dentro da cena política dele que era no Reino Unido na Inglaterra a eleição lá do Corbyn o Fischer ele chegou a ver a vitória digamos assim da direita tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos mas eu penso que talvez a maior contribuição do Fischer do campo de emancipação esteja num artigo dele que é um artigo muito conhecido polêmico que é o saindo do castelo do vampiro em que dentre outras coisas ele defende a constituição de um novo senso de camaradagem esse artigo ele foi escrito num contexto de um digamos um cancelamento de um ator britânico esqueci o seu nome é Russo enfim é um comediante mas se ele tiver aí a mão aí você me fala depois e esse ator britânico ele deu uma entrevista comediante conhecido ele deu uma entrevista num talk show e ele foi extremamente contundente com relação a uma crítica anticapitalista e que há muito tempo não se via na TV inglesa só que ele foi infeliz ao utilizar uma piada ou uma referência misógina e aí ele sofreu um poderoso cancelamento e o Fischer isso teve uma polêmica muito grande envolvendo o Fischer e ele ponderou ele pode ter errado mas esse erro tem que ser resolvido entre a gente quer dizer a gente tem que pegar o que ele ofereceu de melhor e o próprio ator depois ele pediu desculpas pelos excessos dele e aí o Fischer propõe um novo senso de camaradagem e até esses dias até foi uma coincidência até comentei com você um pouco antes da gente começar um livro de uma pensadora que o Fischer sempre menciona nas obras dele que é a Jodine que o Fischer menciona a Jodine no contexto do capitalismo comunicativo e do horizonte comunista mas a Jodine o último livro dela se chama Camarades camarada e esse livro é uma espécie de anti-Kausschmidt o que é isso para quem não é da ciência política e do direito Kausschmidt é um pensador que se aliou aos nazistas um sujeito genial que desenvolve teorias que são estudadas até hoje muitas delas válidas mas que desenvolveu uma teoria que era o conceito de político a teoria do partizan então o Kausschmidt ele usava um inimigo externo como forma de coesão de um determinado país de uma determinada nação depois disso a partir dessas teorias do Kausschmidt surgiu até mesmo figuras do inimigo interno muito usadas no direito penal para quem é da área jurídica já ouviu falar do direito penal do inimigo então tem o inimigo interno que é o traficante hoje em dia é o terrorista então muito da direita nas décadas subsequentes utilizavam o pensamento do Kausschmidt essa teoria do inimigo para desenvolver uma coesão política o Fischer ele propunha o contrário uma condição de camaradagem um novo sujeito político e a Jodidin aproveitando esse mote eu até fiquei emocionado porque foi algo absolutamente surpreendente eu li esse livro esses dias aliás até por coincidência o Vitor Max tem uma resenha da Jacobin a respeito desse livro Camarades camarada até fiquei sabendo em off acho penso eu que a Boitempo adquiriu os direitos de publicação do camarada do camarades e a Jodidin o que ela propõe ela propõe uma teoria do camarada então ela pega desde a origem da palavra camarada vem de câmara ou seja de uma espécie de abrigo do século XVI um abrigo de campanha e um abrigo que era aberto ou seja não tinha porta qualquer um poderia se abrigar lá então dá a ideia de algum lugar então camarada é o colega ou a colega de câmara outra coisa muito legal é uma palavra que eu uso bastante camaradas até eu falei a saudação salve camarada hoje que é uma palavra que por exemplo no francês é uma palavra feminina já em outros locais é uma palavra masculina mas você pode usar sem ter que fazer uma diferenciação de gênero então não precisa fazer um boa noite a todas e todos você pode falar boa noite camaradas e você está abraçando a todas e todos e todos independentemente do gênero e a Jodidin vai desenvolvendo esse senso esse trabalho a partir desse conceito de camarada que transpõe as fronteiras nacionais então o camarada é aquele que está do mesmo lado de você na luta política que deseja uma emancipação um mundo melhor uma superação do capitalismo uma sociedade mais econômica então o Fischer e posteriormente a Jodidin que escreveu esse livro em homenagem a Mark Fischer até no comecinho está assim dedicado a Mark Fischer eu acho que o grande campo de emancipação em primeiro lugar é haver uma união de todos que pensam na emancipação humana na superação da sociabilidade capitalista e eu acho que vale a lição até aproveitando esse gancho da alta teoria com cultura popular a gente poderia até pegar até pegar por exemplo um filme tem aquele filme do Exterminador do Futuro 4 acho que é Terminator Salvation que o herói o John Connor ele fala assim se você está ouvindo nessa gravação você é da resistência então hoje para quem está ouvindo o resistentes você é um camarada então a gente pode pensar um pouco um pouco nisso muito bom nesse sentido do pegando o castelo dos vampiros a Jodidin eu li um artigo hoje do Rubens Casara que é a fábrica da desunião um artigo muito bom que é nosso colega da JD falando em juiz é um ótimo juiz também que escreve ótimos artigos muito bom e eu gostaria de falar um pouco sobre esse assunto também porque é um assunto conversando com o Antônio esses dias que todo dia a gente vê alguém de esquerda sendo sendo muito criticado às vezes as críticas são mesmo por exemplo nesse caso que o 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 desse 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 cara ele não ele não fala que o cara não errou que o cara usou a palavra errada não ele assume que o cara errou mas ele diz que a forma de se dizer e se expressar essa crítica tem que ser um pouco contida por exemplo ontem mesmo eu vi um nem vou não vou colocar nome só vou falar o sentido assim ontem eu vi um uma pessoa da esquerda sendo meio que muito criticada na internet mas a pessoa que estava criticando tem muito tudo que eu vi no texto que agora eu não lembro se eu ouvi da George Jean do Rubens Casara do Mark Fisher mas é um sintoma vamos dizer assim daquela pessoa que vai criticar e isso também é o que comum dentro do Twitter principalmente que ele quer ser o primeiro a ser detectado como criticando tipo assim ele quer ser o primeiro eu vi lá um deslize alguma coisa o troféu foi quem primeiro detectou e faz a crítica pública para a pessoa então acho que isso tem que ser muito dito e conversado dentro da esquerda porque por exemplo nesse caso que houve ontem eu acho que foi assim a pessoa realmente errou mas a crítica ela foi além sabe e depois que eu vi a explicação do cara que fez a crítica eu fiquei mais ainda como que eu posso dizer dizendo que o conteúdo dele estava certo mas a forma foi feita errada porque ele diz assim não mas essa pessoa que eu critiquei há um passado atrás eu já pedi ajuda para ela já me ajudou tal porra meu se você se você tinha o contato da pessoa se você era amigo dela se você tinha o acesso ali livre no celular de mandar uma mensagem por exemplo se você um dia ou eu publicar alguma coisa eu vou chegar no Antônio eu já fiz isso com vários amigos meus já ligo eu mando uma mensagem e falo amigo apaga o negócio lá aqui acho que você fez besteira então tipo você chama a pessoa no privado cata e explica e não tipo eu não vamos supor você vai lá e aposta porque isso também dizer que existe militante perfeito não existe mais cedo ou mais tarde ao longo da vida você vai dar um deslize ou publicar alguma coisa errada por falta de conhecimento ninguém sabe tudo e muito que a gente não sabe a gente vai cometer deslizes e nesse caso aí era só a pessoa ter ligado entrado em contato e falado amigo apaga lá você passou a mão você errou e ficaria tudo por elas mas não as pessoas têm essa necessidade de tornar tudo público ah eu sou o primeiro a criticar esse também é tipo de um narcisismo mesmo que está levado ao máximo as pessoas e que a esquerda precisa repensar isso porque isso só acaba fechando mais construindo mais bolhas que a gente vem dizendo e propriamente não consegue convencer ninguém ou converter ninguém eu sempre faço a pergunta para essas pessoas ao longo desse ano quantas pessoas você conseguiu conversar e fazer entender o que você fala se você não conseguiu trazer nenhuma pessoa para entender o que você fala você é um péssimo um militante não adianta você só estudar para ser inteligente para dizer olha o quanto eu sei para dizer para a sua bolha olha o quanto eu estudei o quanto eu aprendi se você não está convencendo ninguém não está trazendo ninguém para a sua luta você é um militante que não vale nada para a causa e é basicamente isso que tem que ser dito para as pessoas enfim Antônio passo para você fazer as considerações sobre isso todas as vezes que nós entramos nesse jogo desse tipo de conduta que somente vai aumentar as fissuras vai fragmentar ainda mais vai destender ainda mais os nossos laços principalmente com camaradas nós estamos fazendo o jogo do capital principalmente desse capital turbinado neoliberal que tem aquelas concepções não existe sociedade apenas indivíduos então esse cuidado dessa teoria do camarada que o Fischer digamos sinalizou e que a Jodin recentemente desenvolve essa teoria do camarada ela propõe exatamente isso essa recusa à solidariedade negativa então um cuidado pequeno de você chamar um colega inbox olha você errou aqui se você vai com os dois pés no peito dele uma coisa banal no grupo de whatsapp é alguém com o qual dificilmente você vai viabilizar uma conversa um debate aliás com relação a estratégias que até o Cláudio ponderou aqui talvez a grande estratégia seja trazermos a luta política para onde nós somos mais fortes então nós não temos aparelho ideológico nós não temos grandes meios de comunicação hoje em dia nem mesmo o Estado a esquerda tem mais até o Estado também já enfim escorreu pelas mãos pelo menos nesse momento então onde nós somos mais fortes é a luta de ideias é o raciocínio não o discurso do ódio então por exemplo agora tem muitas pessoas arrependidas politicamente essas pessoas tem que ser acolhidas a gente estava pensando em matar um zumbi na verdade são vários só que assim se eu só matar o zumbi matar o zumbi eu vou ter um oponente a menos mas se eu desumbificar a pessoa e trouxer pelo meu lado além de um zumbi a menos eu vou ter um camarada a mais então a gente tem que ter paciência não é hora de apontar o dedo falando eu falei não sei o que não sei o que lá então até mesmo no seio da nossa família muitas pessoas às vezes arrependidas agora está chegando a época de Natal acho que Natal vai ser mais virtual mas aquele tio arrependido talvez não seja o caso de acolhê-lo e falar olha pisou na bola mas estamos juntos vem cá comigo que a coisa vai melhorar e e a disputa no campo de ideias eu vejo às vezes às vezes eu me dou o trabalho de ver alguns pensadores de direita pelo youtube para ver como é que a turma pensa e são coisas assim muito ruins são péssimos péssimos não dura um segundo então até vou pegar um pouco da luta que é também uma grande paixão minha tem você que eu sei que é do Muay Thai acho que se o Thiago Kiu estiver acompanhando a gente o Thiago Kiu tem um podcast de MMA marxista e comentarista de MMA os marxistas digamos se espalhando por aí mas aquilo que a gente pensa em MMA é o que em luta eu vou trazer o oponente para o meu campo de luta melhor então se o oponente luta Muay Thai eu não vou querer trocar soco e chute com você eu vou querer levar a luta para o chão e fazer o meu jiu-jitsu então a gente tem que fazer um jiu-jitsu marxista e onde nós somos mais fortes no campo das ideias não no campo do ódio toda vez que a gente perde a calma entra no discurso do ódio a gente está retroalimentando a gente está dando energia porque ele só tem isso então se a gente traz para o campo da razão eu já vi pessoas que tiveram paciência a coisa meio virar a volta da Paulista a pessoa tem paciência de entrar no chat e arrefecer o debate baixar a temperatura e começar a capturar a outra pessoa pelo campo das ideias é extremamente salutar pode ser que aquela pessoa não se convença naquele momento mas às vezes fica aquela ideia e no futuro ela vai lembrar daquilo com que você conversou outro dia eu estava vendo um vídeo de um canal de direita e foi a melhor coisa acho que foi a coisa mais inteligente que alguém que um pensador de direita falou esses tempos pelo menos nos canais que eu vi achei sensacional a sinceridade a pergunta assim até quem quiser agulgar acha mas a pergunta assim devo discutir com o marxista ele falava não não deve discutir com o marxista eu achei sensacional realmente se você é da direita e você quer continuar sendo direita não discuta com o marxista então nós temos levar a discussão mas a discussão em termos calmos em termos elevados e por exemplo hoje em dia nós vemos uma direita religiosa que atribui todo o mal estar da família dela aos ganhos de direitos do movimento LGBT então tem isso em nenhum momento o sujeito pensa que a fragmentação do tecido familiar dele diz respeito a uma virada do período fordista para o pós-fordista o cara não pensa que aquilo ali decorre o mal estar dele decorre da fragmentação dos laços sociais da dissolução das redes de proteção social fala cara você não está sofrendo por causa dessa galera que está se emancipando essa galera que está lutando pelas minorias você está sofrendo por causa do capital a gente tem que bater nessa tecla o tempo inteiro tem que nomear o problema tem que dar real do realismo capitalista e agora só falando disso aqui eu repensando esse próprio final de semana mesmo eu fui num evento familiar e com uma hora de conversa eu convenci um familiar que era contra cotas a sair da conversa não agora realmente agora que você me explicou certinho eu sou a favor então tipo assim é um pouquinho de paciência que você tem que você baixa guarda que você se dispõe a explicar porque essas pessoas não tiveram também uma profundidade nesses assuntos que dizem respeito só escutam e reproduzem o que a maioria fala agora quando você tem essa paciência conversa a ciência está do nosso lado o marxismo é isso é buscar mesmo as raízes das coisas é a raiz do entendimento social quando a gente está disposto a explicar isso para as pessoas e não é todo mundo que é fascista todo mundo que é odioso todo mundo que votou no Bolsonaro é fascista não as pessoas realmente mesmo estão sem saber para onde ir e também o nosso lado não diz muitas vezes qual o caminho a ser seguido então quando a gente tem paciência a gente consegue construir pontos e para encerrar eu pego uma pergunta aqui do Rogério Matucci que manda segundo Fischer onde está mais concentrado o nosso desejo na atualidade é necessário mudar isso certo como qual é o caminho essa pergunta é de ouro mas o Fischer ele estava num bom caminho o próprio Vladimir Safel que nesse ponto ele pensa um pouco tal e qual o Fischer só para a gente situar um pouco o Fischer ele trabalha a questão do desejo ele parte da teoria principalmente do Marcuse e do Deleuze eu acho que vale uma revisão do Fischer à luz da teoria lacaniana principalmente do pensamento do Lacan via Vladimir Safel nesse último livro que eu acho muito interessante e entender que esse impulso essa atração libidinal para além do capital ela passa também pela nossa forma de desejar as relações sociais a subjetividade a sociabilidade a maneira como nós pensamos como nós sentimos como nós desejamos ela se condensa todo dia ela se cristaliza a cada dia então essa emancipação pelo desejo e qual será esse desejo pós-capitalista essa forma de desejar pós-capitalista a gente não sabe o que o Vladimir Safel propõe até encampando o movimento feminista é que talvez seja uma forma de desejar e de gozar que não seja que não passe pela uma forma fálica masculina talvez um desejo que passe por uma forma de desejar feminina enfim são debates que estão em aberto mas é algo que a gente vai construir a cada dia para concluir eu queria lembrar que em termos históricos e até eu não posso deixar de mencionar o referencial teórico mas o professor Alisson lançou esses dias um livro junto com o Vitório Morfino que é um grande pensador italiano Alô Antônio está me ouvindo sua internet deu uma travada não sei se foi a sua ou a minha mas você está oscilando aqui você congelou um pouco para mim também eu acho que o Matheus a internet dele que falhou eu vou continuar aqui vamos ver se ele retoma mas só para a gente concluir mas nesses últimos tempos o Alisson Mascaro lançou um livro junto com o Vitório Morfino Autossério Materialismo Aleatório e eu acho muito interessante quando pensadores de matrizes teóricas diferentes chegam a conclusões similares me lembrou muito o pensamento do Immanuel Wallerstein que é também um sociólogo marxista americano falecido mas basicamente tanto o Autossé nesse materialismo aleatório lido pelo professor Alisson quanto o Wallerstein eles eles imaginam que a história não tem uma teleologia tudo diz respeito acho que era a sua internet Matheus você voltou? é eu acho que era a minha nossa travou tudo aqui eu voltei no 4G é eu vi aqui você obrigado por ter segurado eu estou estou aqui continuei falando do materialismo aleatório mas basicamente as cartas não estão marcadas as coisas podem acontecer de um jeito ou podem acontecer de outro a gente não sabe em que momento tem a pega em que momento há uma conexão que determina a história e faz com que aquilo que seja politicamente inviável se torne politicamente inevitável Wallerstein ele tem um conceito muito interessante ele imagina que o sistema capitalista está para escorregar para um dos lados ele imagina dois espíritos ele pensa no espírito de Davos que seria o espírito do capital e o espírito de Porto Alegre do fórum social que seria o espírito socialista comunista de uma nova sociabilidade as coisas podem escorregar para um lado ou para o outro o fato é que enquanto nós estivermos discutindo mantendo as ideias vivas nós possibilitamos essa pega e eu queria deixar registrada aqui essa mensagem de esperança e de luta nesse momento tão complicado mas a manutenção da luta viva e acesa é o que vai propiciar que nós ou quem sabe as futuras gerações consigam fazer essa pega essa conexão e fazer com que o mundo digamos se encaminhe para esse espírito de Porto Alegre para uma sociabilidade emancipada para uma superação do capitalismo para um mundo melhor para todo mundo eu vou pegar ainda mais uma questão porque a Aline mandou dois superchats sobre isso então vamos atendê-la eu começo falando sobre esse assunto sobre o ódio de classe dizendo que para mim no meu entendimento que eu tenho da visão marxista que eu já estudei encaro isso como uma legítima defesa coletiva e não como uma proposição somente de querer uma violência em si mas é uma violência é a frase mais repetida inclusive até esqueci o autor que a violência do oprimido não pode a reação do oprimido não pode ser igualada à violência do opressor mas você quer desenvolver alguma coisa nesse sentido Antônio é só lembrar porque muitas vezes os movimentos emancipatórios socialistas são acusados de violência enfim geralmente essa violência é mais uma reação do próprio capital a luta de classe geralmente é violenta justamente quando há ganhos de direitos então o exemplo maior disso é o que aconteceu com o Salvador Allende no Chile quer dizer a única vez que um regime socialista consegue ser operacionalizado pela via democrática ele é fulminado de todas as formas possíveis e a gente tem um livro aqui que é muito interessante que é do Luiz Alberto Muniz Bandeira que é o Fórmula para o Caos que trabalha com arquivos que foram agora desclassificados vieram a público que eram arquivos da CIA e de como houve uma ordem direta do Nixon para fazer entre aspas a economia do Chile gritar e propiciar o que eles chamaram de uma fórmula para o caos e até aproveitar esse gancho para reforçar aqui a questão da camaradagem do camarada que essa é a maior blindagem que a gente pode ter quem está estudando hoje em dia a guerra híbrida as primaveras árabes as jornadas de julho tem a exata percepção de que todos esses movimentos eles somente foram propiciados por uma espécie de fragmentação social motivada e feita principalmente pelas novas mídias e com a criação daquilo que alguns autores chamam de sismogênese ou seja uma desestruturação social a criação de um clima tão fragmentado e de desconfiança e de individualismo que qualquer fogo no pavio faz a coisa inflamar então esse espírito de camaradagem é a nossa grande blindagem para o que vem por aí pelas manipulações dos aparatos de comunicação pelos recursos semióticos muitas vezes que são usados de uma forma subrepetícia escondida e que vai querer com que nós briguemos fragmentemos e criar essa atmosfera na qual são possíveis as chamadas trocas de regimes golpes que são efetivados através de aparelhos aparentemente democráticos e eu acho que esse espírito da camaradagem que o Fischer tanto insiste tanto é que o Fischer ele sempre até mesmo de autores de direita ele sempre procurou extrair o que é de melhor nesses pensamentos então fica essa lição da camaradagem do Fischer Bom, é isso pessoal agradeço todas e todos as mensagens foram muito boas aqui acho que entendemos todas as perguntas que foram feitas no chat até de um improviso que a gente foi colocando no meio mas foi encaixando tudo muito bem muito obrigado mesmo todas e todos que nos acompanharam agradeço o meu camarada que agora a gente tem que voltar a falar camarada um para os outros Antônio Galvão que aceitou o convite está aqui no canal é uma honra ter você aqui eu faço das palavras do Matuque que as minhas ele falou Matheus querido terá que chamar o Antônio Galvão mais vezes aqui eu acho que o canal tem que ficar aberto para você aqui Antônio eu sei que é muito difícil ter uma posição de um juiz principalmente agora nesses tempos de fascismo e tomando conta da institucionalidade um peso de rigor ainda um pouco maior aqueles que principalmente querem apenas cumprir a constituição ou seguir o sistema democrático já sentem uma perseguição dentro de alguns nichos de alguns setores principalmente das redes sociais que ficam pressionando agradeço a sua coragem de vir aqui e se posicionar como juiz marxista publicamente muito obrigado mesmo Antônio e passo a palavra para vocês para fazer as considerações finais eu que agradeço Matheus a você ao Cláudio a oportunidade eu gosto muito do Resistentes acompanho faz tempo várias pessoas que eu admiro passam por aqui inclusive o Diceu que está assistindo a gente um grande abraço para ele para todos os outros camaradas que estão aqui e eu estou sempre à disposição eu acho que é importante a gente baixar as cartas trabalhar com sinceridade demonstrar que isso não inviabiliza uma atuação séria e institucional eu tenho ciência das minhas responsabilidades imediatas mas não é por isso que eu vou deixar de imaginar um mundo melhor dentro da minha concepção e compartilhar com todos os camaradas as minhas ideias então eu acho que isso além de uma possibilidade é um dever e eu agradeço essa oportunidade e fico à disposição para novos bate-papos obrigado muito obrigado Antônio agradeço muito a Lanine que compartilhou aqui vários superchats hoje obrigado mais uma vez todos e todas vocês desejo uma boa semana e que vocês acompanhem o nosso canal teremos grandes ainda apresentações ao longo dessas semanas excelentes marxistas hoje já passou o Walter Pomar ainda vamos ter o José Genuíno e no dia 22 convido a todos que nos estão assistindo vamos encerrar o ano com o José Paulo Neto que é o grande marxista grande professor José Paulo Neto encerrando falando sobre a biografia de Karl Marx que é o novo livro dele de 2020 muito bom quem melhor ensina o método marxiano grande professor José Paulo muito obrigado camaradas até mais tchau tchau boa noite